Olá pessoal, hoje eu resolvi fazer uma trollagem com o Moisés só na placa. A placa dele chegou de 100 mil inscritos, olha só pra vocês verem. E olha só a minha ideia que eu vou fazer com ele, hein? Ele saiu, que eu pedi ele pra comprar um refrigerante, e ele resolveu assinar carninha pra gente. Então, eu vou abrir ela, pra vocês verem, ela está lacrada, olha só pra vocês verem. Vou abrir e vou fingir que vou queimar a plaquinha dele. E olha só pra vocês verem. E olha só pra vocês verem. E olha só pra vocês verem. Gente, olha só que... Que chique, olha. Vem com a espuminha. Olha só, vem com a cartinha do YouTube. Que linda, pessoal. Olha só. Que linda. Tá refletindo aqui o negócio. Nossa, e meia. Agora vamos fechar a caixa de novo. Só um momentinho que eu vou guardar lá pra cabelo. Só um momentinho que eu vou guardar lá pra cabelo. Qual vai ser a caixa de novo. Qual vai ser a reação dele. Pessoal, eu vou colocar a beiradinha assim, ó, da caixa no fogo, pra ele achar que está queimando placa com tudo. Vou colocar só a beiradinha assim, ó. E, pra ele achar que está vindo? Oi, mãe. É, ele está vindo. E, pra ele achar que está vindo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto